Ouvir imagens com Gisele Beigelman Professora, a eleição presidencial deste ano nos Estados Unidos marca desde já a história, mas para além dos seus resultados, o que foi o governo Trump para a cultura? À primeira vista, até se poderia pensar que o trumpismo gerou uma onda, uma espécie de meia-culpa, em que as instituições começaram a tentar parecer mais igualitárias a fim de reparar danos históricos. Contudo, o que aconteceu foi o contrário. Paradoxalmente, eu penso que este foi o momento de uma reviravolta institucional que ganhou o mundo, levando adiante pautas que os movimentos sociais vêm entabulando e pressionando por mudanças, pelo menos desde os anos 80, expandindo as reivindicações dos anos 60 para contextos mais amplos, como as lutas pela igualdade de gênero, entre outras. Mas o que se consolida mais recentemente, ao longo dos anos 2000, é o viés da politização da cultura, o âmbito em que as disputas narrativas contra o colonialismo institucional são o eixo mais importante. Essas linhas de ação são tributárias também de governos democráticos que abriram espaço para o reconhecimento dessa multiplicidade de vozes. O que acontece no governo Trump é a tomada do poder por grupos antagônicos a essas transformações e que operam na mão contrária de uma série de conquistas, acirrando as disputas narrativas que já redesenharam o mapa das políticas culturais, forçando as instituições a repensar seus projetos, seus acervos, suas curadorias, enfim, o seu modelo de ação. E quais seriam os principais legados desse período nas artes e na cultura? Os principais legados desse período nas artes e na cultura são as iniciativas que mostraram a capacidade da arte e da cultura de fazer frente ao conservadorismo de forma inovadora e crítica. Nesse contexto, chamaria a atenção para o movimento Decolonize Desplaced, algo que nós poderíamos traduzir como descolonizem esse lugar, e também para a explosão dos memes, que transformaram a internet em uma deliciosa, e por vezes muito perversa, memeflix planetária. Bom, meu tempo está acabando, eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós, e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Big Tech. O tema são as grandes empresas, as grandes corporações que dominam, controlam o mercado mundial e principalmente os mercados ocidentais de circulação de informação, de conteúdo, de entretenimento, de educação. Tudo cresceu exponencialmente na esfera digital, mas não é só efeito da pandemia. Essa temporada de renovação política nos Estados Unidos coloca em primeiro plano o próprio Senado, onde o equilíbrio de forças é total e onde se decide o futuro de boa parte da legislação e do controle sobre o poder econômico nos Estados Unidos. O fato é que as grandes empresas, cinco mais valiosas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, todas relataram exatamente na véspera das eleições norte-americanas, relataram então os seus resultados financeiros. Essas empresas, conhecidas como Big Tech, bom, elas tiveram uma tremenda performance, muito acima dos outros setores da economia, ao longo do mandato do presidente Trump. Professor, quem são essas pessoas consideradas as mais ricas do mundo? Os fundadores da Amazon, Microsoft, Facebook, são agora as três pessoas mais ricas do mundo. E os dois cofundadores do Google estão entre os dez mais ricos do mundo. Bom, tem a Apple também. A Apple é a maior empresa americana por capitalização, por valor de mercado. Isso significa praticamente sete trilhões de dólares em valor, o seu valor de mercado em ações. Isso significa 46% do Nasdaq, a Bolsa de Valores de Empresas Tecnológicas dos Estados Unidos, o Nasdaq 100, 46% do valor ali é de uma única empresa. A Apple, as ações subiram também para a Alphabet, 83% nesse período, e 291% para a Amazon. Então, mesmo com os problemas de pandemia, de recessão, o cenário é ainda muito incerto para a maioria das pessoas, das empresas, dos setores econômicos, no caso das Big Tech, que praticamente, então, dominam o cenário do mercado de capitais americano. Esse cenário, ele é impressionante, o quanto cresceu ao longo do governo Trump. Recentemente, entra, então, o próprio governo dos Estados Unidos, na defesa da competição econômica, entra com uma ação, move um processo contra o Google. O que está em questão, nessa virada, já para o segundo quartel do século XXI, é saber, afinal de contas, se toda essa tecnologia veio para gerar uma das formas mais acentuadas, mais exageradas, de concentração de renda e de poder. As ações das Big Tech subiram quando os republicanos mostraram aí um protagonismo, mostraram um bom resultado nas eleições. É o caso de ficar de olho, então, nas próximas semanas e meses, seja quem for o vencedor do pleito presidencial, é no campo da legislação e do controle sobre o poder econômico que resulta o futuro das grandes empresas e da internet ocidental. Semana que vem, voltamos comentando tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, já faz algum tempo que os períodos eleitorais são marcados por campanhas de desinformação. Não foi diferente na eleição para presidente dos Estados Unidos semana passada e nem aqui no Brasil, já que estamos em período de campanha para prefeitos e vereadores. O que o senhor destaca nesse quadro? O que tem mudado um pouco, Márcia, é que até a eleição anterior, tanto lá nos Estados Unidos, principalmente lá, quanto aqui no Brasil, a ênfase da cobertura de imprensa sobre a desinformação foi colocada sobre as plataformas de redes sociais, como Twitter e Facebook. principalmente esses dois e YouTube. No entanto, o que ocorreu, e está ocorrendo nos Estados Unidos este ano, é que há outros recursos, que não estes, que também estão sendo utilizados e aparentemente com muita eficiência para os perpetradores da desinformação. Por exemplo, na eleição da semana passada, houve uma série de centenas de milhares de telefonemas feitos por robôs e endereçados especialmente para pessoas mais pobres e menos instruídas, que diziam para a pessoa que se as filas estivessem muito longas nos locais de votação, elas poderiam deixar para votar no dia seguinte ao dia da eleição. Esse tipo de desinformação provavelmente é muito mais eficaz do que aquele que normalmente é feito pelo Twitter, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Porque muitas vezes, hoje em dia, o cidadão recebe, de fato, mensagens gravadas de entidades públicas sobre previsão do tempo, sobre tempestades que possam estar ocorrendo, ou sobre reestabelecimento de energia quando há queda de energia em algumas regiões das cidades. Então, a chance de o cidadão acreditar naquele aviso é grande. Evidentemente, ainda não há estudos para ver o quanto foi, de fato, eficiente esse tipo de ação dos perpetradores da desinformação. Mas é algo para o que nós aqui no Brasil precisamos ficar também alertas. Porque pode ser que isso ocorra aqui nas eleições ou deste ano para prefeitos e vereadores, ou daqui a dois anos para governadores, congresso e presidente da república. A mídia, de modo geral, anda atenta a esse tipo de acontecimento, se preocupa muito em desmentir, em checar os fatos. Dá para fazer mais alguma coisa além disso, professor? É muito difícil combater esse tipo de ação. Primeiro porque ela é efetuada por meio de aparelhos, de computadores, de tecnologia muito avançada e que dissemina em grande quantidade essa desinformação. No entanto, eu acho que o que a imprensa tem feito tem resultado em alguma coisa. Por exemplo, nessa campanha eleitoral americana, Twitter e Facebook diversas vezes carimbaram mensagens, inclusive do presidente da república de lá e de pessoas que ocupam cargos públicos nos Estados Unidos, dizendo, olha, essa mensagem potencialmente não é verdadeira. E impedindo, inclusive, que mensagens desse tipo fossem retuitadas, no caso do Twitter, sem nenhum comentário. portanto, a pressão que a imprensa tem feito para tentar fazer com que a desinformação diminua tem chegado a alguns resultados positivos. No entanto, isso só vai ser resolvido quando a cidadania em geral, quando a maioria da população estiver realmente consciente de que a desinformação é um problema e que cada cidadão tem que estar atento a ela. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blassens. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo e Movimento, por José Carlos Farah. O novembro azul destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce contra o câncer de próstata. Como em outros cânceres, a prática regular da atividade física, uma alimentação saudável e a diminuição do estresse funcionam como fatores protetores contra a doença. O professor Farah relata que 75% dos casos acontecem em homens com idade acima de 65 anos. Olá, ouvintes. Como o Outubro Rosa é uma campanha para a prevenção e o tratamento do câncer de mama, há o novembro azul, que é a campanha de prevenção e tratamento do câncer de próstata. São ações que visam o diagnóstico precoce e o tratamento da doença. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza logo abaixo da bexiga e à frente do reto, que é a parte final do intestino grosso. A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada e também ela produz o sêmen. É um tipo de câncer mais prevalente e cerca de 75% dos casos são entre os homens acima de 65 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que o diagnóstico seja realizado através de exame de sangue que é o PCA e o toque retal que deve ser realizado a partir dos 45 anos de idade. Quanto mais precoce o diagnóstico mora a chance de cura. E em como em qualquer doença o nosso modo de vida tem um impacto muito significativo na evolução e no tratamento do câncer. Como já dito várias vezes nessa coluna a alimentação balanceada o controle do estresse e a prática da atividade física são fatores importantes tanto na prevenção como no tratamento. A atividade física atua no equilíbrio hormonal no controle do colesterol diminui o peso corporal e também atua no controle das doenças crônicas não transmissíveis como por exemplo a diabetes e diminui o estresse oxidativo que é a produção exagerada de radicais livres que podem criar células mutantes que é o câncer. O sistema imunológico se fortalece combatendo possíveis agressões e consequentemente uma melhora de todas as funções orgânicas vitais. Professor Farah, que tipo de atividade pode ser recomendada? Qualquer atividade física tem efeito na diminuição do peso corporal e fortalecimento do corpo como um todo e isso é importante. Uma simples caminhada um trote leve ajuda muito mas atividades combinadas como a caminhada corrido rema bicicleta entre outras com exercícios com o peso corporal ou a musculação são os mais recomendados. Essas duas ações combinadas dão um excelente resultado. Para quem já tem a doença é importante a liberação médica que deve ser realizada sob orientação. Em relação à intensidade as atividades realizadas de leve a média intensidade trazem bons efeitos. E sempre a recomendação de começar devagar e aumentando gradativamente. Se não conseguir orientação repito uma caminhada leve um passeio de bicicleta já ajuda muito tanto na prevenção quanto no tratamento. Este é José Carlos Farah falou comigo Ivanir Ferreira para a Rádio USP. Anote aí se você tiver alguma dúvida ou que iria mandar alguma sugestão para essa coluna envia um e-mail para ouvinte arroba USP ponto BR aos cuidados do professor Farah. Corpo e Movimento por José Carlos Farah Observatório da Inovação com Glauco Arbix Professor a implementação da inteligência artificial no nosso dia a dia é cada vez mais abrangente mas a escrita é um ato humano que os computadores não se aproximam de nós pelo menos até agora. É isso professor? Bom dia ouvinte a humanidade a humanidade a humanidade e as máquinas se a gente olhar para as últimas duas décadas pelo menos nós vamos ver que a evolução dos algoritmos a sua sofisticação o poder cada vez maior dos computadores e um volume gigantesco de dados armazenados seja nas empresas ou em bancos públicos nós vamos ver que essa combinação estimulou o desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial nós vivemos já esse mundo nós já conversamos várias vezes sobre esse assunto mas agora mais recentemente surgiu uma grande novidade um centro de pesquisa um centro não lucrativo nos Estados Unidos chamado Open AI uma inteligência artificial aberta anunciou os pesquisadores anunciaram a liberação exatamente de um sistema de escrita muito desenvolvido muito complexo tem uma base de dados pelo menos dez vezes maior do que a última experiência que havia sido feita pela Microsoft no começo de 2020 e que esse sistema seria capaz de escrever como se fosse humano e no caso ele teria um escopo de atuação tanto na área da saúde quanto na área de energia quanto na área de indústria quanto na manufatura ou seja ele teria características daquilo que se chama processamento de linguagem natural aliás o sistema chama-se GP3 que exatamente quer dizer Generative Pre-Trained Transformer Free GP3 é um modelo de linguagem que foi apresentado com uma grande promessa em que os computadores poderiam fazer textos que seriam praticamente a gente não teria condições de distingui-los dos textos de humanos seja para fazer tarefas simples como formatar e preencher um formulário seja para escrever relatórios né professor esse sistema já foi testado? Funciona? Agora uma empresa chamada Nabla nos Estados Unidos ela fez os testes com esse sistema em toda em atividades ligadas à saúde pública e mostrou que na verdade esse sistema falha principalmente porque ele trabalha com dados com a estatística mas ele não consegue raciocinar efetivamente como os humanos nem consegue entender exatamente como os humanos apesar de conseguir estabelecer gramaticalmente as frases as palavras articulá-las de forma a que elas tenham sentido isso é um dado muito grande muito importante ele mostra os limites da inteligência artificial a sua dependência da atividade humana que levou exatamente um dos grandes cientistas de dados da atualidade que é o cientista chefe de inteligência artificial da facebook afirmar olha muito legal para deixar a gente contente para fazer brincadeira mas ainda estamos longe de nos aproximar dos seres humanos um abraço para todos de vocês mais informações sobre inovação estão disponíveis no site observatório da inovação do instituto de estudos avançados da USP oic.nap.usp.br eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a rádio USP até a próxima semana observatório da inovação com Glauco Arbix da inovação